Se você quer ser uma tampa de margarina por um dia ou uma caixinha de chocolate, então entre dentro do develop e envie-se pelo correio para a rua Saturnino de Brito, número 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Hoje é dia de responder comentários. Olá, bem-vindo a LTV, eu sou o Léo Cordeiro, estou aqui toda semana fazendo dois vídeos por semana para você que é assinante do clube de membros, tem três vídeos por semana e hoje é dia de responder comentários. Vamos ver então aqueles que eu não recebi notificação do YouTube. Por que Xuxa é a rainha dos baixinhos? José Roberto respondeu. Por que usou de sedução e beleza com o uso de roupas curtas pagando calcinha? Estados Unidos não quis para não sexualizar as crianças americanas. Bom, sobre as calcinhas, se eu pagar calcinha não vou entrar em detalhes, porque é uma outra fase, uma outra época. É um pouco compreensível, né? Nos anos 90, com outros artistas, Carla Pérez que eu diga, recebemos um bobareio de sexualização na televisão e muitas crianças consumiram o produto, a coisa. Agora, em relação aos Estados Unidos, quis, quis sim. O líder, o chefe da MGM, que contratou ela para fazer o programa nos Estados Unidos, lhe ofereceu um contrato para dois anos e meio e ela aceitou o contrato dois anos e meio. O que acontece é que ela gravou apenas 65 episódios, teve um problema de saúde, teve que interromper todo o trabalho que fazia para se recuperar e depois ela botou um pé no freio para cuidar da saúde, que provavelmente pensou que era mais importante, se deu conta, né? Que era mais importante do que dinheiro, do que fama. Mas esses programas que ela gravou em 93 e depois em 94 ela voltou a gravar mais algumas coisas para inserir nesses que ela já tinha gravado e eles faziam umas reedições de tudo que ela já tinha gravado e o programa durou dois anos e meio no ar. Inclusive, teve uma cantora agora no festival Mita do Brasil que disse que cresceu e uma das suas heroínas era quem? Nas músicas recusadas que viraram sucesso, Andra Silva disse A música Sombra Nosso Olhar, na época, em 1991, quando a Mari lançou o disco Curumim, saiu apenas na edição em CD. Na versão LP do disco, não contém essa música. É um detalhe que eu acho que eu não comentei no vídeo, né? E realmente, foi isso. Entrou como um bônus do CD. Naquela época que lançavam LP, cassete e CD, muitas vezes o CD tinha músicas que não entravam no disco porque não cabia e na fita cassete também não. Era uma grande vantagem quem comprava CD e uma grande estratégia de vender mais CD também. Sabe quem foram as chacretes? Gilson Mota disse Falou muito e deixou de falar sobre o principal. Eu não sei sobre o que é que ele disse, talvez ele tenha falado, se refira ao chacrinha, mas o vídeo é sobre as chacretes. Uma conversa sobre as paquitas. Essa aqui é velha pra caramba, hein? Faz tempo que eu tenho esse vídeo aqui. O Eduardo Igor disse A principal cantora, Paquita, e a Ana Paula Almeida, a Pituxita Bonequinha, talvez seja um é que falta um acento, né? Já a Tatiana é muito boa também. É por último a Pituxa Pastel de Spiller, ele trocou agudo onde não devia e deixou de colocar onde devia e botou onde não devia. Bom, então vamos lá, interpretando. A principal cantora, Paquita, é a Ana Paula Almeida, a Pituxita Bonequinha. Já a Tatiana é muito boa também. É, e por último, a Pituxa Pastel de Spiller. Bom, das três, a Letícia Spiller foi a que mais gravou música depois de ser Paquita. Ela gravou musical, né? Ela tem uma banda, inclusive, não sei a que pé está, mas ela já teve pelo menos uma banda musical. Não quer dizer que ela cante melhor do que as outras, mas pelo menos foi a que enveredou um pouco mais por esse lado da música. Das três, a Tatiana Maranhão era a que tinha uma grande promessa e acabou não gravando, apesar de ter saído com essa intenção de gravar. Mas ela gravou algumas canções que entraram para alguns discos lançados pelo São Livre. E Ana Paula Almeida dizer que ela é uma boa cantora, bom, você é muito fã dela, né? Eu respeito isso. Um surto chamado Domingo Legal, o Marco Antônio disse. Eles tiveram sorte em não acontecer nada no dia que a Thalia passou na Marquisa. Aquele viato era velho pra caramba. Realmente, cara, eles... Nossa, cara, ali foi... Por sorte mesmo, não teria acontecido nada com ela. Nem ter tomado um choque, né? Porque a menina estava a metros, a poucos centímetros, na verdade, da linha elétrica. E ainda nesse mesmo vídeo, também o Marco Antônio respondeu que ele resolveu fazer Domingo Legal ao vivo após a morte de Ayrton Senna. No dia do acidente, a programação das outras emissoras já estava gravada e só teriam mais informações do Fantástico. É, ele conseguiu realmente tirar muito proveito disso, de fazer as coisas meio que em cima, construindo o programa, assim, ou durante a exibição, né? Ele conseguia dominar muito bem essa técnica. Em Rita Lee, curiosidade sobre Rita Lee, o Mauri Martins deixou vários comentários que ele ama esse texto a Rita Lee na Orelha do Memórias, do livro da Xuxa. Rita Lee escreveu, ele ama o texto. Elisa Regina foi uma das melhores cantoras do Brasil com Rita Lee. Na infância, ele tinha um CD de novela chamado Novelas, né? E tinha um tema de Rita Lee. Muito obrigado por esse vídeo. Minha música favorita dela, a vítima de 1985, que em 1995 foi tema de A Próxima Vítima. E ficou triste pra caramba. Bom, tem muitos comentários, outros ainda. Acumulou alguns aqui que eu não vou poder ler todos. Vou deixar pra uma próxima oportunidade. De momento é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau. Tchau.